Música Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, ao vivaço! Soy Joe quem vos fala! Uma e trinta e cinco, ao vivaço! Sexta-feira é dia de música! E hoje a gente recebe aqui no Balanço Geral a cantora, compositora, publicitária, amiga da Maria Tereza, Tule Coelho, Tule é natural de frenocenso e transforma suas poesias em músicas. Acho que a pronúncia é a Tule mesmo, né Jairão? Bem-vinda a Tule, essa pronúncia eu acertei? Aceitou, isso mesmo. Seja bem-vindo, como é que é o nome da fera aí? Obrigada. O Willan. O Willan? Uai, já que prazer, nome difícil, Nicomedes. Vamos fazer a som? Vamos. É autoral, chama Utopia. Boa. Inclusive tem clipe dela no YouTube, tá bom? É minha mesmo. É, tem, coloca aí o canal dela e dá no Instagram depois, lá deve ter na bio, né? Isso, tem, tem sim. É a utopia de viver com você Eu juro, eu não quero mais viver Sabe, meu amor, eu não serei mais me ser Eu juro, eu não quero mais ser Agora eu só espero que você Vai embora Só digo vai, vai, vai E vai em paz, mas vai Só digo vai, rapaz É a ilusão que você me causou Te juro, eu não quero mais amor Pois você descaso do acaso e passou Te juro, eu não vou Mas ficar com você Sensacional! Essa é timbragem de voz, hein? Obrigada! Mas que legal que voz É amável uma voz Doce É um estilo diferente de cantar Que é um estilo De canto pra dentro, né? É Muito legal sua técnica Mas assim É, eu tenho uma voz Como posso te dizer Não consigo fazer aquelas coisas Gritar e tal Mas a coisa curiosa Eu fiquei afastado aqui do balanço Por esses dias Saulo apresentou no meu lugar Por infecção na garganta Por defeito de fábrica de família Minha família fala alto Eu até postei um dia um cartaz Não adianta falar Eu aprendi com a minha família Que fala alto Mas há pessoas que conseguem Desde o berço A falarem mais brandamente A pessoa que fala alto Gritada que nem eu Ele tem muita lesão de voz É Então você quando Consegue cantar nessa pegada É a tendência É uma voz ter mais duração Do que uma voz Daquele que fica gritando, viu? É Você tá de parabéns É mais intimista, obrigada Muito legal mesmo Agora eu disse aqui Que você é de Freio Nascença Mora lá ou já se mudou? Não, já mudei de lá Eu moro aqui Eu trabalho aqui Estudo Formei agora Já me formei agora Mas eu sou nascida no Freio Freio do Amor Então eu gosto muito de falar Freio do Amor Freio do Amor Conhece lá? É terra de Lorena Duarte Nossa colega aqui É Freio do Amor Você formou em que? Eu chamo Freio Nascença Eu sei Freio do Amor Vou chamar ela de Freio do Amor agora Eu formei em publicidade Ah que legal De propaganda Junto com a Maria Ah, então você é da turma aí Você tá formando agora? Formando agora Olha, eu tô indo pro sexto período Não lembro ter encontrado ela Lá nos corredores não É? A gente se veste de aluno lá A gente fica todo esquisito É Mas a fera aí Manda bem de violão também Ele manda, viu? Rapaz Rapaz, só dissonante Bruto, hein? Nada A gente tá praticando aí Aprendendo sempre Graças a Deus Aqui uma pergunta Que o apresentador Sempre faz a quem canta É questão de origem De berço De linha melódica Do que é que você escutou Que groove que você gosta Qual é a tribo Qual é a praia Porque o balão geral Ele alcança todas as praias Todas as tribos O que é que te inspirou? Que linha que você é? Eu gostei de ouvir isso Eu gosto disso Se eu vou nessa linha Olha, eu gosto muito Do romantismo, sabe? Minhas músicas Sempre falam sobre amor E o que me inspirou Foi Que de abelha Olha, que legal Desde criança Você manda alguma Do Que de abelha? Manda Ah, mãe, faz aí Gosta, Jaram Do Que de abelha? Fazia de sapé Paula Paula Tolho Encontrei com essa moça O dia no aeroporto Aquela moça não envelhece Não, rapaz? Não Vamos ouvir Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé De sapé Tchutchuru Tchutchuru A ideia é a publicitária Fazer um bico na música Ou a musicista Fazer um bico na publicidade Então Eu tenho Assim Cada dia que passa É uma descoberta para mim Porque eu já Já cantava Mas não profissionalmente Igual Agora tenho gravado Tenho seis singles Olha que legal Já gravamos Seis clipes também No YouTube Você está bem, garota Estou, cara Que legal Mas isso tudo Eu consegui fazer A partir da ajuda de amigos Sem os meus amigos Eu não consigo fazer nada Amigo é coisa Guardar debaixo de sete chaves Escreve isso, rapaz Eu que criei agora Não, não, não Sem os meus amigos Eu não ia conseguir fazer tudo Mas eu também me desembolei Falei Vou editar meus clipes Sabe Vou tomar frente E eu acho que a publicidade Meio que ajudou Eu quero ouvir seu coração É uma expectativa Que um desses singles Desses clipes Vamos dizer o outro Viralize Boom Ou você fez pelo prazer de produzir Não Meu desejo é viver de música Eu trabalho com publicidade Eu trabalho no marketing Numa empresa Privada aqui Mas o meu desejo mesmo É a música Minha vida é a música Sabe Prepara uma saideira pra gente Eu vou despedir da turma de casa Olha, eu quero agradecer Sua companhia Eu ia falar Segunda, terça, quarta Quinta e sexta Não Segunda, terça, quarta e quinta Com o Saulo Muito obrigado Hoje De volta aqui Após esse probleminha de garganta Mas tão firme Muito obrigado Por sua companhia A gente vai seguir Com música boa Papai do céu Dando vida e saúde E aperfeiçoando nossa voz A gente volta na segunda Com muita benção Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Som com a Tule Essa é a maior de assopra Viu Ó, aí sim É a última lançamento Um trechinho dela pra você Porque você não volta Não Porque você não se toca Que eu Eu tô na sua cota Se é pra dançar Na chuva tem que ser com você Molde a sopa o sol Deixa a chuva te molhar Vem Molde a sopa o sol Deixa a chuva te molhar Vem Molde a sopa o sol Deixa a chuva te molhar Vem Molde a sopa o sol Deixa a chuva te molhar Vem Deixa a chuva te molhar Molde a sopa o sol Deixa a chuva te molhar Por que você não volta? Não, por que você não se toca aqui? Eu tô na sua corda Se é pra dançar na chuva tem que ser com você Morde a sopa, solta, deixa a chuva te molhar Morde a sopa, solta, deixa a chuva te molhar